Eles são inevitáveis. Com o passar dos anos, as rugas, os pés de galinha e algumas manchas começam a surgir na pele. Mas você pode retardar o envelhecimento com hábitos saudáveis e o uso de produtos de qualidade. A Farmaformula acaba de lançar uma linha maravilhosa para tratar a sua pele, que tem efeito anti-idade. São dois produtos lançados com exclusividade pela Farmaformula. A loção de limpeza facial e o gel creme facial anti-idade 30+, uma linha de tratamento completa para ajudar a combater os sinais do envelhecimento da pele. A linha de tratamento facial anti-idade lançada agora pela Farmaformula é uma linha de produtos para tratamento, que foram taxadas clínica e dermatologicamente e os ativos dele tratam de verdade, deixando a pele iluminada e rejuvenescida. A loção de limpeza pode ser usada de dia e à noite e age limpando profundamente os poros. A loção tem Vita Complex R e extrato de camomila que acalma a pele. O que isso vai promover na pele efetivamente? Vai fazer uma limpeza profunda em todos os tipos de pele, retirando a oleosidade excessiva, retirando traços de poluição e maquiagem e deixando a pele suavizada e iluminada. O gel creme possui uma combinação equilibrada de biofruites, ceramidas e vitamina E, que aumentam a elasticidade da pele e estimulam a produção de colágeno. E o resultado é uma pele mais clara, saudável e iluminada. O uso do creme gel anti-idade mais 30 da Farmaformula deve ser à noite, antes de dormir. Qualquer pessoa pode estar utilizando essa nova linha de produtos anti-idade da Farmaformula. não necessariamente precisa de um acompanhamento dermatológico. Porém, é preciso que converse com o farmacêutico, que todas as nossas lojas têm farmacêutico disponível para prestar atenção farmacêutica. E aí você vai conversar, dizer quais são as suas necessidades e ele vai lhe orientar qual o melhor produto e a melhor forma de você estar utilizando. Tchau! 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 Tchau!